Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Samuel Regis e se você chegou até esse vídeo aqui é porque você está querendo saber mais informações sobre o Redofine Caps. O Redofine Caps é um emagrecedor 100% natural e 100% saudável para você que deseja perder peso, ok? Então nesse vídeo aqui eu vou te trazer as principais informações que você precisa saber sobre o Redofine Caps para aí você decidir se o Redofine Caps realmente é para você ou não é. Só para aproveitar aqui esse momento eu já deixei o link oficial do Redofine Caps aqui na descrição desse vídeo e também no primeiro comentário fixado, tá bom? Mas por que eu falo link oficial? Como o Redofine Caps é um produto muito buscado na internet, muita gente anda atrás dele para perder peso, infelizmente existem picaretas por aí que estão falsificando o Redofine Caps e vendendo em sites não autorizados pelo fabricante. E é para você não cair em golpes pela internet, não perder o seu dinheiro fora e nem colocar a sua saúde em jogo, só compre pelo site oficial. E aqui abaixo desse vídeo eu deixei o site oficial do fabricante, ok? Então, como eu falei, o Redofine Caps é um emagrecedor 100% natural e saudável que vai potencializar aí o seu emagrecimento com ingredientes aí poderosos para perda de peso. E o Redofine Caps ele possui muitos benefícios para a sua saúde e com ele você vai queimar aí gordura localizada, vai diminuir aí as suas estrias, ele vai acelerar o seu metabolismo, ele vai inibir o seu apetite, ele vai regular o seu intestino, vai te dar mais energia e disposição e sem contar ainda que ele vai deixar aí o seu corpo aí mais atraente aí e mais saudável para você. Mas para você atingir esse resultado, você precisa saber como tomar o Redofine Caps corretamente. Então, o uso recomendado aí de acordo com os especialistas são de duas cápsulas por dia antes das principais refeições aí e você toma com um copo de água aí que vai auxiliar aí no seu emagrecimento porque a água, ela auxilia também no processo de emagrecimento, se você não sabe. E claro que também se você puder, você pratica aí algum tipo de exercício físico durante o dia como uma caminhada que é uma ótima opção e também é essencial que você alinhe o uso do Redofine Caps além do exercício físico, você também alinhe com uma reeducação alimentar e que você vai ter nossos resultados aí bem maiores do que você acha que vai ter. Além do mais, o Redofine Caps, ele também é 100% aprovado pela Anvisa através aí de rigorosos testes e de tempo aí para poder ser aprovado e também ele não possui nenhum efeito colateral e nenhuma contraindicação aí para você usar com segurança, ok? Bom, o Redofine Caps funciona? Sim, é claro que o Redofine Caps funciona, assim como outros suplementos aí de emagrecimento do mercado mas claro que vai depender aí de algumas questões. A primeira questão é o que eu falei anteriormente que é você alinhar o Redofine Caps a exercício físico e a reeducação alimentar porque esses dois fatores aí vão potencializar ainda mais o seu processo de emagrecimento te trazendo grandes resultados e grandes chances de emagrecer. E além do mais, você tem que seguir aí o tratamento do Redofine Caps certinho aí, corretamente e os especialistas eles recomendam aí você seguir o tratamento aí por no mínimo 3 meses aí de tratamento porque dessa forma você consegue atingir excelentes resultados. O Redofine Caps é um suplemento aí de tratamento contínuo, né? É um frasco, pode até te trazer algum tipo de resultado mas o correto é você usar aí por até 3 meses ou mais para você atingir excelentes resultados com o Redofine Caps, ok? Então se você promete aí se comprometer com o seu processo de emagrecimento clique aqui no link oficial abaixo desse vídeo e também no primeiro comentário fixado para você aí adquirir o Redofine Caps. Espero que eu tenha esclarecido aqui as suas dúvidas e se ficou alguma dúvida que eu não esclareci nesse vídeo é só você comentar aqui abaixo que eu vou responder a sua dúvida, ok? Um forte abraço aí e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!